Lava Jato, Lava Jato, você lembra do Marcelo Odebrecht? Lembra do Marcelinho? A antagonista trouxe com o Cláudio Dantas, naquele ano, áureo da Lava Jato, o depoimento do Marcelo Odebrecht no TSE, você se recorda? É, Marcelo Odebrecht que confessou uma série de crimes, entregou um monte de gente, detalhou o esquema do Petrolão, da compra de apoio político, da repartição de tudo que eles fizeram com aquela dinheirama toda do cartel das empreiteiras. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, o STF, liberou 50 milhões de Marcelo Odebrecht no exterior. A decisão foi do ministro Luiz Edson Fachin, que determinou essa liberação de cerca de 11 milhões de dólares, nos valores em reais, hoje cerca de 50 milhões de reais, uma conta ligada a Marcelo Odebrecht no exterior. O valor é referente à esposa do empreiteiro Isabela Odebrecht, a conta na Suíça também é vinculada a ela. Ontem, Fachin também reduziu a pena de Marcelo de 10 para 7 anos e meio. Com isso, ele deve ficar livre de qualquer restrição a partir do fim deste ano. É, até o final deste ano, então, Marcelo Odebrecht estará livre, leve e solto. Pronto, 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 para fazer o que quiser. Tá? Página virada, certo? Tudo que aconteceu na Lava Jato, todos os crimes cometidos e revelados, detalhados nas delações. Eu e o Cláudio Dantas, éramos só nós dois aqui no Antagonista 2016 em Brasília, nos debruçamos, miramos noites, ouvindo cada trecho de cada uma daquelas delações. Tudo aquilo, ó, fim, acabou. E Marcelo Odebrecht está livre, leve e solto até o fim deste ano. E Marcelo Odebrecht está livre, leve e solto até o fim deste ano.